Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Bola em jogo para você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Fábio Santos, Danilo Avela, Gil, bateu para frente, a bola está em jogo, o juiz está marcando posição de impedimento. Ramiro, Gil, Danilo Avela, vai na base do lançamento. Eu acho que ele, eu ia dizer que eu achava que ele tinha certeza que estava impedido, e ele estava mesmo. Gil, mais uma bola para frente. Olha o Otero. Bola foi boa. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Jô, não foi para dentro, não encarou a marcação, resolveu tocar curtinho, tocou para o... Bateu para o gol! Marcos Rocha, outra bola lançada. Busca no meio, faz o lançamento longo. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. 0 a 0 o primeiro tempo, ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco, e tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Gustavo Gomes. Danilo. Gustavo Gomes. Vai na base do lançamento. Ramiro. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Luiz Adriano. Tem até espaço para cruzar. Arauz. Arauz. Limpou. Limpou, dá até para riscar o chute. Abriu espaço, mandou a pancada. Rafael Veiga, manda para frente. Arma correria. Marcos Rocha. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma ginga. Toque de cabeça. Esse contra-ataque foi daqueles bom contra-ataque. Marcos Rocha. Ameaçou. Tivaero. 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 Jô vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada Até dá pra chutar no gol E aí na base do lançamento Aí o árbitro apita Fim de jogo